A operação da Polícia Civil começou há 10 dias e identificou pontos críticos na capital onde prédios abandonados poluem e oferecem riscos à população. É doído você ver empreendimentos, valores econômicos, astronômicos, não sabemos nem de onde que veio o dinheiro, espero que não seja do poder público, porque aí será pior ainda, mas vamos apurar, encaminhar isso ao Ministério Público, ao Poder Judiciário. Alguns estão há mais de 20 anos abandonados, como esta obra parada na Avenida Araguaia, no centro de Goiânia. Neste prédio, na Avenida Goiás, com a Rua 2, até plantas crescem na parede. Do alto é possível ver a estrutura danificada. Outros imóveis, na Rua T64, no Setor Bueno, na Praça do Bandeirante e a sede do Jockey Club, na Avenida Anhanguera, no centro, também estão na lista da polícia. Além de danos na estrutura física, acumulam sujeira e servem de abrigo para viciados em drogas e criminosos. A Delegacia de Meio Ambiente já notificou o Conselho Regional de Engenharia, a Secretaria de Planejamento e a Polícia Técnico-Científica para dar apoio às investigações e emitir laudos sobre a situação dos prédios abandonados, como, por exemplo, o grau de comprometimento da estrutura física, danos e até se pode haver a necessidade de demolir e até implodir algum deles. Eu acredito que em alguns casos possa ter realmente a implosão. Isso tem acontecido em algum lugar do Brasil e do mundo, né? Se isso é o melhor remédio, que se faça. O Corpo de Bombeiros explica que o abandono apresenta riscos, pois a estrutura se deteriora com o tempo. Quando ela é ocupada, por exemplo, se ela tiver paredes, alguma coisa, ou mesmo houve uma mudança de ocupação. Então, assim, eles vão fazer divisórios com madeira, vai ter presença de colchão, lixo, fiação exposta. Muitas vezes vai faltar, não vai ter água para fazer um preventivo, não vai ter bomba de incêndio, não vai ter nenhuma característica de proteção. O desabamento de um prédio em São Paulo chocou o país. Centenas de famílias moravam no imóvel, que é da União e estava abandonado há anos. O prédio pegou fogo e desmoronou. Até agora, mais de 40 pessoas são consideradas desaparecidas e uma teria morrido. Apesar dos casos de abandono, em Goiânia não há notícia de prédios invadidos. Mas quem mora perto desses imóveis tem medo. A preocupação é grande, né? Porque pode ter invasão, pode ter assaltante escondido. Ninguém sabe como é que está a questão de segurança, nem se tem gente aí dentro. É preocupante.